Roman Polanski renunciou a presidir à cerimónia dos Césares os prémios do cinema francês depois de uma petição e de uma manifestação marcada para esta terça-feira a propósito do caso de violação de uma menor de que o realizador franco-polaco é acusado. Polanski está impedido de entrar nos Estados Unidos há 40 anos, acusado de ter drogado e violado uma menor. Falei com ele ao telefone ontem à noite, penso que não vale a pena deitar achas para a fogueira, ele está muito abalado, é preciso conhecer bem o caso para poder falar dele. Eu conheço bem, mas não vou juntar mais comentários. Palavras do diretor do Festival de Cannes, Kierryv Remoe, amigo de Polanski. Os Estados Unidos tentaram várias vezes obter a tradição do realizador sem resultado. No mais recente episódio foi um tribunal da Polónia a recusar.